Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você nesse feriadão, aqui está Breno Beretta, o bebê Daqui a pouco vai falar da Ponte Preta, aqui está Medina, o grande herói do Derby, Medina continua vivendo o seu dia de estrela Já já vamos conversar com ele também aqui, Edu Pinheiro, historiador, arquivista Achamos o garoto da foto, daqui a pouco nós vamos mostrá-lo aqui, durante uma semana inteira fiquei mostrando a foto aqui, procurando o garotinho Ele já não é mais um garotinho, daqui a pouco você vai conhecê-lo e o pai dele que tirou a foto também está aqui Portanto dentro de instantes nós vamos mostrar aqui o garoto da foto e agora vamos falar da macaca Derrota no Derby em plena semifinal do Campeonato Paulista Fez alguns jogadores simplesmente desligarem o lugar e perderem o rumo Os telefones estavam desligados, até então fui até pro CT me apresentar lá Esperava que o treino fosse lá, fiquei sabendo através do porteiro que o treino seria aqui Então não conversei com ninguém, a noite praticamente em clara A gente sabia da chance que tínhamos na mão, infelizmente não conseguimos Acho que não só a minha, os demais jogadores também teve muita dificuldade pra dormir Outros procuravam alguma resposta dos 3x1 contra o Guarani Tivemos a oportunidade no jogo de ter a tranquilidade, trabalhar a bola e controlar o jogo Infelizmente a gente que deveria jogar no contra-ataque Acabamos tendo muita pressa com a bola em jogadas que estavam no nosso pé E acabou dando contra-ataque e sofrendo o revés O que muito torcedor se pergunta é por que a macaca não conseguiu fazer um jogo tão bom Como aquele diante do Corinthians no Pacaembu É difícil né, até comparar porque contra o Corinthians a gente fizemos muita falta, paramos muita jogada O que não houve no jogo contra o Guarani, acho que nosso time pecou muito ali, deixou o time do Guarani jogar muito E na hora que a gente tinha a vantagem de 1x0, tinha que colocar a bola no chão e colocar o time do Guarani pra correr atrás Agora o elenco pontipretano precisa juntar os cacos pra sobreviver em outra competição Desbancar um dos favoritos na Copa do Brasil pode representar vida longa no torneio nacional Então, melhor mesmo encarar a chuva como algo que lave o mau resultado e limpe as ideias de todo mundo por aqui O campeonato é importante, é juntar as forças não só entre o jogador, mas da torcida que possa confiar nesse grupo Eu acho que a gente tem que buscar essa classificação e ir diante do São Paulo e chegar numa final da Copa do Brasil que vai ser muito importante Olha, a ponte vai enfrentar o São Paulo amanhã, jogo marcado pra 21 horas e 50 minutos E todos aqueles que compareceram naquele jogo que não aconteceu, se tiver o canhoto do ingresso, pode trocar pra assistir este jogo da ponte contra a equipe do São Paulo O Breno Beireta acompanhou lá a reapresentação da ponte, como é que estava o clima lá? A ponte vai abalada emocionalmente pra este jogo ou não, Breno? Um pouco abalada, Batista, o clima, é claro, não é muito favorável pra ponte preta Porque depois de uma derrota como essa, né, a eliminação no Campeonato Paulista Ainda tem que digerir a derrota pro principal rival, que é o Guarani Uma situação bastante complicada, jogadores cabisbaixos Mas hoje o Gilson Kleina vai ter uma boa conversa com o time ponte pretano Antes do trabalho coletivo pra definir o time da Macaca e virar chavinha, né Não sei se dá pra virar na cabeça dos jogadores, mas tem que virar Com pensamento só na Copa do Brasil Amanhã, 9h50 da noite contra o São Paulo A ponte tem que se aproveitar também do momento do São Paulo Porque o momento psicológico do São Paulo não é bom Foi eliminado pela equipe do Santos Tem problemas internos, como por exemplo O Lucas, que pode estar se transferindo pro Real Madrid O Leão não gostou, a diretoria não gostou Que a família foi visitar já o Real Madrid Luiz Fabiano, que apesar de estar com fome de bola Teve o carro apreendido com muitas multas Também criticou a antecipação na concentração que o técnico Leão fez Então o momento do São Paulo não é bom A ponte tem que se aproveitar de tudo isso Pra fazer o resultado aqui em Campinas Porque na semana que vem lá no Morumbi vai ser muito difícil Nós estamos vendo imagens deste jogo No estádio Moisés Lucarelli Ponte Preta e São Paulo Pelo Campeonato Paulista A ponte perdeu este jogo E quero perguntar ao Edu Pinheiro Quem é que deverá sentir mais? Porque os dois times tem que juntar os cacos Como se diz na gíria E tentar suplantar a dificuldade de momento Quem que recebe a maior pressão? Quem estará mais arrebentado pra este jogo? Ponte ou São Paulo, Edu? Olha Batista, eu vou falar uma coisa pra você Os dois estão com muita cobrança A cobrança maior é do São Paulo Clube da Capital e tal, muita rivalidade Mas acontece que o jogo é aqui Você perder um derby E na sequência ter um jogo no Majestoso Mas é muito complicado E a ponte ainda sente aquela Não sabe se senta com três volantes Ou dois meias Ou com três volantes e um meia disfarçado E tem que tomar cuidado com o Cortes A gente está vendo as imagens aí Ele deitou e rolou no último jogo aqui Eu não sei Pelo jogo, né? Que vai ser aqui A cobrança maior vai ser em cima da ponte Porque se o São Paulo conseguir um resultado bom Ter o jogo da volta no Monobi Ameriza um pouco Eu acho que a pressão maior vai ser pra ponte O Gil só ainda não sinalizou, né? O time que ele vai usar O time que ele está definindo Mas hoje à tarde ele vai definir Eu imagino com dois meias E também dois volantes Porque a ponte preta precisa do resultado Precisa partir pra cima do São Paulo Como fez com o Corinthians Lá no estádio do Pacaembu E garantiu o resultado aqui Agora é evidente que o foco é o jogo contra a equipe do São Paulo Tem que virar tudo pro jogo contra o São Paulo Mas ainda estamos vivendo, né? O rescaldo do derby E por aquilo que você conversou lá nos bastidores Com a comissão técnica, jogadores Comentar alguma coisa E se a ponte poderia ter feito alguma coisa Diferente do que fez Pra não ter o resultado que teve, bebê? Nos bastidores, Batista Eu acho que os jogadores entraram muito cabisbaixos Eu acho que aquela motivação que teve o Guarani Não teve a ponte preta A ponte não teve aquela motivação Aquele sangue nos olhos Como teve contra o Corinthians Os jogadores entrando com garra e com raça Como a torcida exigia Eu não senti isso por parte dos atletas É claro, entraram, foram profissionais A ponte marcou o primeiro gol Mas eu não senti tanto assim Como foi contra o Corinthians E a ponte precisava mais do que nunca Ter essa garra, ter essa raça Pra tentar vencer o Guarani Olha, é o seguinte Nós temos a foto aqui Mostra a foto pra mim aí Do garoto da foto Mostramos ele aqui, né? Tirou uma foto com o Neto Lóquio Boca Larga Esta é a foto O garoto já está aqui Daqui a pouco ele vai pintar aqui na tela da Band E ele vai ter que provar que ele é ele mesmo Que não dá pra conhecer, não é verdade? Aí ele era bebezão Agora ele é enorme E aí como é que a gente vai provar que ele é ele mesmo? Então tem que trazer a foto original Isso aí é uma cópia E o pai dele também estará com ele aqui E aí se realmente ele for ele mesmo Aí ele vai ganhar uma camisa autografada Do jogador que ele escolher E vai também ter o direito de assistir a um jogo Que ele também vai escolher Na cabine da Rádio Bandeirantes Então em instantes nós vamos mostrar aqui Como é que ele está agora, hein? Você vai ver como é que ele está agora O bebê da foto Está conosco aqui o Medina E aí Medina, beleza? Tudo bom, Matisse? Parabéns, hein? Arrebentou com o jogo lá, hein? Obrigado Quando que você ficou sabendo Que você iria pra essa partida? Porque a informação é de que você não estava Nem no banco de reservas Fiquei sabendo no vestiário mesmo Foi até uma surpresa Porque no jogo passado Quando o Palmeiras Eu tinha sido cortado da relação Pro banco de reservas Fiquei muito feliz Na hora que o professor Vadão Optou por mim ficar no banco E estou muito feliz Agradeço muito a ele Ao Jercinho Que me deram confiança Olha, tem coisa Que a ciência não explica Aliás, escrevi isso no meu Facebook Coloquei uma foto do Medina lá ontem Porque é o seguinte O Vadão Numa situação normal Ele tiraria o Medina Do banco de reservas Aliás, tiraria não Ele não estava na relação Do banco de reservas Aí na concentração do Guarani Véspera do dia do derby O Vadão comentando Com o doutor Serapeão Que é o psicólogo Olha, preciso arrumar um lugar Para o Medina No banco de reservas Mas por quê? Da onde surgiu esse negócio? Então, a vitória do Guarani Começou a ser desenhada Exatamente nesse momento Porque há mil anos Nas escrituras sagradas do futebol Estava escrito lá Que nesse dia 29 O Fumagalho O melhor jogador do Guarani O astro do time Ia se contundir E o Medina ia entrar Para mudar a história do Guarani No jogo E a sua própria história, Medina Não estava escrito há mil anos atrás isso aí? Acho que estava, né? Acho que só Deus mesmo Para escrever esse momento Acho que estava escrito Era para ser mesmo E eu estou muito feliz De poder ter ajudado o Guarani A sair com a vitória Agora, Edu Você que contou na Rádio Bandeirantes A história do Medina, né? Falou tudo do Medina Onde que ele nasceu? A parteira A primeira namorada Exatamente O Edu fez uma radiografia Da pele até o osso do Medina Mas não é um negócio impressionante Você está vendo o tamanho do Medina? Como é que um homem desse Pode fazer gol de cabeça? Eu cheguei no estúdio E falei Mas senhor Medina Como é que o senhor fez Aquele gol de cabeça? Olha o tamanho do Medina Medina Você subiu com o que? Eu subi com o Guilherme E tal E o topete? Não, eu deixo Para quando o cruzamento Saber que eu estou lá O Zé olhou Para ter um topetinho ali Cruzou Me conta desse lance de cabeça, Medina É Eu entrei ali Na segunda trave, né? E a hora que eu vi O Zé cruzou Eu até passei um pouco da bola Mas deu tempo para voltar E nem eu sei O tanto que eu consegui saltar alto O Batista teve um derby em 2005 Você se lembra de Sidmar, Batista? Sim Sidmar! Ele também saiu do banco O Jair Pissé Ele colocou no lugar do Marlon E ele fez os dois gols Só que era um derby Que não valia nada Início de campeonato Foi dois a dois Mas Sidmar também Saiu do banco E marcou dois gols também E eu espero que o... O derby tem essas coisas, né? Você lembra do Rei Renan? Marcou três gols para a ponte Num derby também E se transformou no herói Mas lá atrás Teve o... O Eldon O Eldon também marcou três gols, né? É Negócio impressionante E mais lá atrás Teve o Davi Chamado de Rei Davi Que também marcou três gols É, foi Davi na década de 70 Jogador do Guarani, né? Matos Monteiro Enfim Tem na história Então o derby tem essa característica É um jogo muito diferenciado Nós estamos vendo os gols do jogo E o Medina está aqui com a gente Medina, você é catarinense? Sim De qual cidade? Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul E começou jogando futebol lá? Joguei Joguei lá no Juventus de Jaraguá do Sul É, juvenil só Juvenil E profissional foi que time que você se profissionalizou? No Havaí Havaí 2009 E 2009 Mas a sua melhor performance no Havaí foi em 2010, né? Não, foi 2009 que eu fui revelação do campeonato catarinense E fui campeão 2009 e 2010 lá com o Havaí E depois você deu uma saidinha, foi para o Asa de Arapiraca, não é isso? Foi, 2010 joguei Voltou e veio aqui para o Ituano 2011 joguei no Ituano, joguei umas 10 partidas ali do Paulista Mas o Ituano não foi muito bem, né? Não, quase caiu Conseguiu lá, escapou o rebaixamento na última hora, né? Isso mesmo E chegou no Guarani quando? Cheguei faz uns Último dia de inscrição para o campeonato paulista Faz uns 2, 3 meses E você estreou contra o Brasiliense? Contra o Brasiliense lá em Brasília, foi o meu primeiro jogo E você depois teve uma contusão, né? Que acabou atrapalhando um pouquinho, não foi isso? É, eu acabei machucando a coxa esquerda No jogo contra o Mirassol Saí no primeiro tempo, fiquei 3 semanas parado E voltei faz umas 2 semanas É, tá aí o Medina Você vê que coisa impressionante, né? Chegou, o elenco já estava formado O último dia de inscrição Olha, este é o gol que o Medina falou Esse aí, olha O cruzamento do Ziel, ele veio muito fechado A impressão é de que a bola ia explodir no travessão Olha lá, ó Aí ela faz uma curva Você viu que ele bate, ela vem fechada Ela faz uma curva para dentro E ele se antecipou E ele antecipou e meteu de cabeça Você tem um metro e quanto, hein, Medina? É, 1,72 1,72, quer dizer, não é tão baixo assim, não é verdade? Agora, ele é meia, ele é volante, é lateral, né Medina? Aham Porque o que eu estou preocupado é na sequência, né Batista? Porque para o Medina também entrar no lugar do Fumagalli A gente sabe que é complicado Até o próprio Medina sabe disso Verdade E aí, mas tem que ter sequência Fez dois gols no Débio e não dá sequência A carreira prejudica e aí Mas você está lá Lateral precisou Volante precisou E o mais incrível é o seguinte Que ele, para entrar no jogo Ele teria que entrar no lugar do Oziel Que está arrebentando Então fica difícil tirar o Oziel do Tibia Para entrar no lugar do Fumagalli É o astro do Guarani Então é uma situação muito complicada Só num lance desse aí de contusão, né Medina? É isso Todos são bons jogadores Eu estou trabalhando forte ali Firme, o professor Vadão sabe da minha qualidade Na hora que ele precisar Vou poder jogar e mostrar para dar uma sequência Olha, nós vamos para o intervalo Mas antes o Breno Beretta vai fazer uma pergunta Que vai ficar no ar Para que o Medina possa responder depois do intervalo Capricha aí na pergunta, hein Bebê? Ô Medina, eu até toquei no assunto, né De motivação dos jogadores pontepretanos Que eu acho que faltou um trabalho maior de motivação pelo lado da ponte Qual que foi o ápice da motivação para vocês entrarem tão ligados E você, principalmente, que saiu do banco Para entrar ligado e dar a resposta dentro de campo Daqui a pouco o Medina vai responder Mostra de novo a foto do garoto da foto Estávamos procurando o garoto da foto E achamos, olha aí o garotinho, ó Está com o Neto Locke, o Boca Larga Neto Locke, que daqui a pouco, uma da tarde, estará aqui na tela da Band Que jogo foi esse, hein? Que o Neto Locke estava aí, olha o cabelão dele, ó Tudo enrolado É, Neto Locke, o Boca Larga Nós vamos para o rápido intervalo Depois do intervalo nós vamos mostrar Ele está aqui, o garoto da foto Não saia daí, fique ligado aqui na tela da Band G Kid Obrigado.